Temos a versão mais recente do kernel linux. Pense nisso como um cérebro enorme que ajuda a executar nosso computador e telefone perfeitamente, sem que percebamos, na maioria das vezes. Agora com sua atualização mais recente, neste caso a versão 6.12, este gigante tem flexionado alguns músculos novos para tornar as coisas mais rápidas, mais eficientes ou apenas mais legais. Então, vamos dar uma olhada. Primeiro, há algo chamado suporte em tempo real, que basicamente significa que quando há tarefas que exigem ações imediatas, como em carros autônomos, o Linux agora pode prometer fazer as coisas rapidamente e sem atrasos. Este recurso ajuda a tomar decisões quase instantaneamente, garantindo que tudo, desde um sistema de segurança de carro, funcione tão bem quanto manteiga nos seus cones da hora do rastro matinal. Em seguida, estão esses novos recursos de agendamento chamados Seda Merline Exit. Imagine que você tem amigos que querem jogar o último jogo multijogador em sua festa em sua casa. O anfitrião, ou no seu caso o Linux, precisa de uma maneira de decidir quanto tempo cada amigo fica no palco para que eles possam se divertir sem que todos fiquem frustrados ou esperem muito. Seda Merline Exit é como ter um controle mais preciso sobre esse agendamento social. Ele ajuda o kernel a decidir quem e quando dar tempo de CPU com base em suas regras. O que significa que você obtém uma experiência personalizada para o que quer que esteja fazendo na vida real. Agora vamos falar sobre solução de problemas. Já teve um problema com seu dispositivo que parecia impossível até que alguém descobriu o que estava acontecendo? A versão 6.12 do kernel Linux torna mais fácil diagnosticar soluções distintos ao transformar mensagens de erro complexas em códigos QR, um atalho que todos nós conhecemos e amamos para escanear informações rapidamente em nossos telefones ou tablets. Isso significa que se você é um usuário Android com seu dispositivo confiável como smartphones. Consertar problemas se torna simples como juntar duas peças de Lego. Suporte a Kland, uma ferramenta que ajuda a escrever e otimizar código para melhor desempenho agora está incluída junto com o LID. Então, se você gosta de codificação ou talvez aprender, isso significa mais oportunidades de brincar com sistemas de construção de alta qualidade sem precisar de muitas ferramentas instaladas. O kernel também introduz algo chamado Cuidre, que ajuda a gerenciar quanta energia nossa CPU usa quando não está trabalhando ativamente, como durante o tempo ocioso ou enquanto aguarda operações de entrada e saída. É meio parecido com ter um termostato inteligente em sua casa que garante que você esteja usando energia somente onde e conforme necessário. Para aqueles que usam código com C++, agora ligações fornecidas pelo LibPoVer, o que significa que fica muito mais fácil para programadores experientes ou iniciantes que gostam de escrever scripts que lidam diretamente com recursos de gerenciamento de energia em nossos dispositivos. Pense nisso como se sua caixa de ferramentas estivesse sendo atualizada para que você possa trabalhar com mais eficiência. Então vem o mecanismo de tempo de execução da plataforma UEFI, PRM, um recurso destinado principalmente a sistemas que usam interprocessadores, que auxiliam na tradução de endereços relatados por controladores de memória em locais físicos do sistema. Imagine alguém dando números de salas em um evento e ajudando os convidados a entender onde as salas estão sem confusão. Agora não vamos esquecer dos patches de microcódigo, essas pequenas atualizações que ajudam a corrigir problemas em gerações mais antigas de CPU. Com a versão 6.12 do kernel Linux, é mais fácil do que nunca carregar essas correções em processadores Intel mais novos, como os baseados em XIM. Imagine atualizar seu dispositivo ou computador mais rápido e com menos problemas. E por último, mas não menos importante, nossos amigos da AMD, que fabricam alguns dos mais recentes chips de CPU para alto desempenho. A versão 6.12 do kernel Linux toma muito cuidado para incluir seu hardware em seu reino, o que significa que o software construído sobre ele agora pode tirar proveito desses novos recursos sem complicações extras. É como receber uma varinha mágica que funciona instantaneamente com sua tecnologia. Então, o que tudo isso significa para você? Ele simplesmente afirma que o kernel Linux moderno está ficando mais inteligente e mais eficiente. Para desenvolvedores, há melhores maneiras de interagir diretamente com o hardware no qual eles estão construindo o software. Para gerenciar energia de forma eficiente, como conservamos energia em casa ou até mesmo consertar problemas quando algo dá errado é como ter uma assistente de inteligência artificial que simplifica tudo. Imagine todos esses recursos combinados em um grande kit de ferramentas de código aberto para fazer computadores e telefones funcionarem melhor. O mundo da tecnologia está constantemente avançando, como a forma como passamos de telefones flip para smartphones. Então, a atualização mais recente do kernel Linux garante que seu dispositivo acompanhe o espaço sem que você tenha que levantar uma sobrancelha ou um único dedo. Para resumir, essas atualizações são como obter um software atualizado para o cérebro do nosso computador, o sistema operacional. É sobre fazer as coisas funcionarem mais rápido e suavemente do que nunca. Com a versão 6.12 do kernel Linux lançando seus novos recursos, desde o suporte em tempo real até a compatibilidade de hardware AMD, obtemos uma ferramenta poderosa e versátil que nos ajuda a escrever softwares melhores. Ao mesmo tempo em que nos preocupamos com o uso de energia ou simplesmente corrigimos os problemas quando eles aparecem. O kernel Linux versão 6.12 não é apenas uma coisa de atualização do sistema operacional. Processamento mais eficiente e rápido para tudo, de carros a smartphones. Tudo graças a essas últimas mudanças que são um grande negócio na tecnologia. E são ótimas notícias, pois estão fazendo a tecnologia funcionar melhor e de forma mais inteligente. Então, da próxima vez que você ligar seu dispositivo ou computador usando esse cérebro poderoso do kernel Linux 6.12, lembre-se de que há alguma mágica científica legal acontecendo nos bastidores para fazer tudo se encaixar. E como sempre, se você achar este vídeo útil, curta, compartilhe e inscreva-se. Obrigado por assistir e nos vemos na próxima.